O que é o dia de maldade? Vou jogar foguetão na pista, vou sacar o canhão Vou ligar pra aquela bandida e ver qual que é o peão De chinelo, de short, sem camisa, má chave E a favela, bigode, tá que tá suave Que de golecos aliado, atracam o meu choque Lancei um buloba, duma chave, kitzão da come Me aperta com meu nome, meu vulgo de bigode A 10 de faixa e dia de jogo, truto, coro, come Vaziadão pra ver o timão jogar lá na favela Deixa avisado pros irmão que mais tarde é Mandela Esse é o pique da quebra, o passinho da favela Se não acompanha, tá pra trás e não cola com ela Esse é o pique da quebra, o passinho da favela Se não acompanha, tá pra trás e não cola com ela Vou jogar o foguetão na pista, vou sacar o canhão Vou ligar pra aquela bandida e ver qual que é o peão De chinelo, de short, sem camisa, má chave E a favela me gosta que tá suave Completa meu copão com gelo, isque, red bull E avisa que no lado sul o resumo é só um Nós não aceita falha, tá acompanhando, sabe? K9 tá matando vários na comunidade E hoje eu vou pro baile com cabelo na gilete E os kits só da tome na face, uma polichand Nós é os do momento, quando passa elas mexem Tá louca pra montar na garupa da minha hornete Nós é os do momento, quando passa elas mexem Tá louca pra montar na garupa da hornete Vou jogar o foguetão na pista, vou sacar o canhão Vou ligar pra aquela bandida e ver qual que é o peão De chinelo, de short, sem camisa, má chave E a favela me gosta que tá suave Vou sair de peão, milho e do que é foguetão Giro louco com os aliados O sul tá tendo os mil, vários foguetão em fuzil O clima tá diferenciado Vou pular no shopping bem bonitão que eu vou sacasla Lá no pé vou jogar logo o misunão que ela vai pousar Juju na fasca e baseadão pra tropa carburar Disfarce na régua dos drac, deixa o bonde marular Varas novinha desce e sobe no talhetro Bailão na quebra hoje vai estralar A luz da lua nós segue cortando o vento De foguetão sem placar só pra depochar E desde sempre que nós mantém na postura Bigode, chave, mó breque de viatura Cara fechada pra muitos não leva mal É nosso jeitão de ser, vivências da capital Churrasco de domingão é de praxe na favelinha São poca na gizarrão pra aspirar e a molha calcinha Combo de red com red, que elas vem da zona leste De pião na madrugada pra se envolver com os pivete Vem de semana eu saio pra fazer um jet E tá ligado, sexta-feira é de lei Tromba com elas na noite, toma uns bileque Que hoje a noite promete Não sei se eu já contei que eu voltei Voltei pra cachorrada Voltei pra putaria Fim de semana é gandaia Não quero saber de nada Só quero tomar cachaça e sarra Nenhumas cocotinha Voltei pra cachorrada Voltei pra putaria Fim de semana é gandaia Não quero saber de nada Só quero tomar cachaça e sarra Nenhumas cocotinha Vou jogar foguetão na pista Vou sacar o canhão Vou ligar pra aquela bandida E ver qual que é o peão De chineta